Como é que é a malta do aço? Olha aqui o meu amigo Filipe, já o conhecido, Rina, Rodolfo e Sina. E tigres. O óbvio vem-me fazer uma visita lá a casa, então... Não, eu vim à piscina, eu não quero saber dele para nada. Vais ter a sorte de andar de Supra. Estás preparado? Para andar no novo Supra. Esta traseira é maluca. Tom, vamos lá. Está tudo? Estás prontando. Estás com você mesmo. Estás com você mesmo. E é rápido! É difícil, não é? É difícil! Tem uma força no coração! Não, meu! O que impressiona-me neste carro, por exemplo, a malta vai... Estou de segunda, vou para a terceira, o carro caiu para as 3.000. Eu vou esmagar... Isto é baixa? Mas, olha... Nem parece turbo, não é? Parece uma atmosfera e com muita força! E tem, tem mesmo muita força, não é? O que é que está em binário? 500! Só que tem logo deste cá de baixo, meu! É mesmo, está bem? É aquele carro que esquece, não! Está bem, não! Tem uma força incrível! Incrível, incrível! Tinha a ideia que o Super era mais... Este novo era mais charuto! Mas não, este é uma força no carro! A ideia que tu tens é que a malta... Ah, motor BMW! Ah, não é o verdadeiro! Não é o carro! Não é o carro! Não é o carro! Vocês são malucos ou o quê? Não é o carro! Mas é malucos! E aí, por exemplo, imagina... Desligar mesmo o controle na totalidade... O que é? Ele vai com outra coisa! Não, não! É porque a gente está a andar ali... Ele deixa soltar aquele bocadinho, mas ele vai aprender! Isto desligado, tudo desligado é outro! Deixa de pôr a potência toda, olha lá! É? Até dá saltos! Parece um canguro, maluco! Parece um canguro es, mas é maluco! Porra! Um binário do caraças! Olha, agora sem controles nenhum... Terceiro! Vem! É, mano! Parece o G40! Tem uma traça traseira! É mesmo violento, pá! É mesmo violento! É mesmo violento! A minha impressão é uma caixa manual de 8 velocidades... E a meter, meu... Esquece, meu! Esquece! Qualquer mudança que carregas neste carro é... Não tem força! Esquece! É demais, não é? É demais! Parece que está sempre chateado! Está sempre ofendido este gajo! Bem, está aprovado para ti o Supra? Está ótimo! Quero um! Muito mais barato! Quero um, mas versão low cost! Low cost! Boa, boa, boa! Com sapato despedido! Com sapato despedido! Está todo arrepiado já! Com sapato despedido! Com sapato despedido! Por acaso ele está mais perto, não? Está lá! Pensava que era mais dentinho, mais velhão! É, mano! É uma grande asnica! É? É uma grande asnica mesmo! Vamos jogar! Ofo é? É! É uma grande asть! Beleza, o Egg wasp virtuoso!